É, TZ da couro Parambulo nesse bloco, mano, eu tenho AR no coach Fogo de caça, mano, mostra calcinha pro mano e rebola Ela faz qualquer coisa, só pra chamar atenção Pega esse voo, atravessa a cidade, com nós o pau quebra, mano, de verdade 21 anos, tipo o Savage, 21 ângulos, pistão e laje Tu vai ver toda minha tropa passando de grife no baile Parecendo metgala, mente de acrílico, na groca e rajada Faz esse irmão, dadão, vira piada Vai saber que acabou, amor, quando tu vê um deles de exemplo Vai saber que acabou, amor, quando tu vê um chão sangrento Vai saber que acabou, amor, quando muda o lado do vento Vai saber que acabou, amor, quando a tropa pula lá dentro O que leva esses caras a tentar contra algo E o que adianta ver, ser tão gostosa assim Ela é da pá, bandida treinada Mexe com a minha mente, sabe que não dá em nada Jogo olhou pra gente, se será safada Se quase veste em frente, se quer sair da doidada Faz que eu quis, se ela é maluco Toma tapa, vai, toma tapa Toma tapa, joga essa bonitinha de mim Toma tapa, vai, toma tapa Toma tapa, nessa tua inda da barra Toma tapa, vai, toma tapa Toma tapa, joga essa bonitinha de mim Toma tapa, vai, toma tapa Toma tapa, joga essa bonitinha de mim Por que é a dieta B Se tão gostoso